Grota! Grota! É esse clipe aqui que vocês estão mandando, tropa. É grota? Ai, caralho. Cabe. Cabe. Calma aí, Toshiki, porra. Paulinho é grota? É, não vale. Não sei se tá na gente. Represa? Os caras muito torto, velho. Ah, boa. Paulinho é represa? Mano, juro. O chá do Paulinho é um desgraçado. Esse cara tem que se fuder, velho. E a grota? Dois meses pra sempre. Cara, foi mal. Tá revendo o bagulho aqui, mano.